Vamos destacar uma notícia que vem de Rio das Ostras, onde mais uma parceria, e tem a ver também com essa questão policial, porque o objetivo é atender mulheres que são vítimas de violência. Então, mais uma parceria da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Rio das Ostras pretende ampliar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, que hoje são atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM. A partir desse mês de junho, algumas usuárias terão consultas de psicologia com estudantes na Universidade Federal Fluminense, a UF, onde tem seu polo na cidade de Rio das Ostras. As consultas serão realizadas por alunos que praticam estágio pelo curso de psicologia da UF, sob a supervisão da professora doutora Suzana Canes da Cruz Lima, e o apoio técnico da psicóloga do CEAM, Monique Sena Barreto Baraldini. O objetivo do projeto Escuta Clínica e Rodas de Conversa, voltado para a experiência profissional das mulheres usuárias do CEAM, é proporcionar de forma online um acolhimento psicológico para algumas mulheres, a partir de um espaço de escuta com o intuito de auxiliá-las no fortalecimento da carreira profissional, na construção da autonomia sobre suas vidas, podendo, assim, promover mudanças benéficas no cotidiano delas, no plano pessoal, familiar e social. Muito bem-vindo qualquer iniciativa nesse sentido, já que, infelizmente, a gente ainda é obrigado a dar muitas notícias, volta e meia, aqui no jornal regional, no plano de polícia, de elementos que agridem a mulher, mulheres que ainda são vítimas de violência doméstica, o que é lamentável, e a gente sempre vai aqui estar divulgando alternativas para que haja um acolhimento, uma inserção social para essas mulheres.